Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo pro canal. Uau, seja autostrada. Deixa o seu like e se inscreva no canal. O vídeo hoje é mamish. Doces ou travessuras, não? Hello in parte 2, gente. Olha que a marinha tá voando na vassoura. A mãe ainda não tem tempo. Logo, logo ela vai conseguir uma. A gente compra com docinhos. Então vamos lá? Aham, mãe. Eu achei um jeitinho de ir mais rápido. Ou a gente quer ir lá pro portal. Vamos lá, então. O portal, o portal. Vamos lá, vamos ver quem chega. A mãe parece uma vampirinha. É uma corrida. Cheguei. Cheguei. Cheguei primeiro. Foi lá no Halloween. Dia das bruxas. Pessoal, chegamos. Vocês perceberam que eu tô com mais docinho do que a mãe. Eu tô com 661. Vamos lá pegar doce? Vamos. Quer ver meu sasso? Eu bati. Bati. Bati de ir longe. Bati de ir longe. Ganhei docinho. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Eu tô com um saco. Eu tô com alguns sacos antes do que a mãe. Olha. Vamos lá. Olha que bonitinho meu saquinho. Vamos bater nessa casa. Ai, eles tão pegando tudo os nossos doces. Ai, ai, ai. Vamos correr? Corre, Maria. Ai, ai, ai. Pera. Eu não sei controlar ainda esses superpoderes na pôrbora. Oi, Maria do céu. Eu sei um lugar onde a gente também pega uma fantasia assim e a gente criar. Olha, pega uma fantasia boa. Eu cheguei na casa da Maria. Tá escrito meu nome aí? Tá. Não. Tá assim. A minha casa é diferente. Aqui, ó. Maria me livrou. Ai. Vou para a casa, então. Cheguei. Chegou? Você não tá aqui. Ah, você tá na frente. Vamos lá em Tavico, hein. Pegamos mais uma... Dossura, travessura. Ai, aqui tem uma casa. Vou chegar aqui, né? Cheguei primeiro. Mãe, eu vou esperar você. Pique. Eu piquei. Ê, ganhei. Amém, trinco, altruit. Dossuras e travessuras. É isso aí. Vamos lá. O moço é inglês. Eu sou português. As casas que dão doce, tá acesa, né? Ah, e as casas que não... Essa aqui tem doce. Não. Às vezes é só luz. É, só pra enganar a gente, né? Às vezes é ilusão. Eu vou por aqui. Tá bom, faz lá. A gente vai se separar um pouquinho, pessoal. Um pouquinho, a gente já se encontra aqui, né? É porque a gente precisa... Eu vou achar um lugar de doce pra eu pedir, porque eu vou pedindo e daí a mãe vai pedindo porque às vezes acontece, eu peço, daí acaba que a mãe não consegue pegar doce. Então é melhor a gente separar um pouquinho. Mas quando a gente... Mas, gente, é pra mãe comprar a mesma vassourinha. Vamos entrar numa casa dessa, Maria? Mãe, eu vou pedir doce. Depois eu vou... O que importa pra mim é doce, que eu como tudo aqui. Doce, você ganhou. É, ganhei. Eu tô subindo de um level. Eu tô com um level... Eu tô com vários levels antes do que a mãe. Doçura ou travessura? Doçura ou travessura? Sabe, minha? Ela tá roubando meus doces, minha? Uhul. Doce. Vou na minha casa. Ai, roubaram meus doces. Achei doce. Outra casa. Agora eu vou clicar nisso aí. Achei. Achei. Me espera, mãe. Ah, mãe. Você pegou meu doce. Era pra mim pegar. Agora ganhei um. Olha, o novo cesto aí, essa decoração. É a mesma que eu, mas mãe. Depois a gente coloca nessa casa. Então tá bom, vamos lá. Vamos entrar em alguma casa aqui? Não, mãe. Vamos entrar num casa. Vamos ver a casa. Eu vou achar uma casa luxuosa. Achei. O senhor, qual que é? Essa daqui. Então entra lá que eu vou comentar essa porta. Não, não precisa. É só você seguir esse link vermelho. Tá bom, tá bom. Vamos entrar. Olha, achei uma casa de Robux. Então tá bom, tá entrando. Um, dois, três e... Essa daqui. Olha lá, pessoal. Mais pro pessoal. Ai, tá trancada. Vamos entrar. Tô decorando. Eu entrei. Ai, derdeu. Ai, não tô enxergando nada. Entrei. Nossa, o tamanho da casa. Nossa, nem decorou muito. Não mesmo, né? Até eu decorei mais. Não tem nada a ver com Halloween nessa casa. Minha casa tá bem mais happy Halloween. O papel de... Olha, o banheiro bem bonito. É musical. Uau, achei um lugar com papel de Halloween. Achou? Achou. Só papel de peraíde mesmo. Olha o papel. Nossa, que moço. Nem quer decorar por ela. Vamos sair daqui? Não, vamos ver. Achei a cozinha. Parte boa. Achei a cozinha. Vou comer. Meu Deus. Ah, vamos em outra. Ah, vou comer agora. Essa casa aqui não é legal. Mas aí... Ai, que delícia. Meu Deus, que amaria. Adianta? Não tem nada de Halloween nessa casa aqui. Achei um quartinho. Não é Halloween. Aham, não tem nada. Ô, moço. É só a frente da casa. Se você estiver me assistindo, você não pode... Você tem que decorar, meu. Vamos sair. Até eu decorei mais. Aqui não tá com graça. Eu quero ver a chá saída agora. Eu sei. Vou ter que seguir a Maria. O meu instinto de Maria me levou. Ah, eu já vi a Maria. Vamos sair. Ah, não tem Halloween. Enganação. Vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar a nossa... Ai, entrei, pessoal. Nossa, eu fiquei fantasma. Vamos ver se nós achamos outra casa. Essa aqui da esquina aqui, ó, Maria. Me siga. Essa daqui, essa daqui. Essa aqui, ó. Tô indo lá. Essa aqui, ó. Ah, sumiu. Eu vou pedir doce. Então, eu vou pedir também. Já pediu? É só clicar aí e a gente pede junto. Tá bom. Vamos lá. Mas não consegui doce porque você tava muito longe, meu. Vamos entrar, né? Olha, drinks out... Ah, a moça pecou. Vamos entrar aqui? Vamos. Essa aqui tá tão simplesinha. Entramos. Entrei, quer dizer... Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Olha, uma cama aqui na cozinha. É, essa casa aqui também não tá nada. Cadê a mesa? Sem isso. Cadê a mesa? A mesa tá lá pra frente e as cadeiras tão ali. Essa casa é a casa da bagunça. Até a minha casa é a mais arrumada. Ó, esse quarto tava arrumado. Tá arrumado. É. Vamos aí. É, vamos ver. Eu quero achar uma casa assustadora. Depois eu vou comprar essa casa. Tá bom, então. Sai, já. Olha, o banheiro... Eu tô fazendo turma. Agora não dá. Outro quarto. Sem decoração. Nossa, a pessoa nem pensou em água. Tem um doce? Nem. Pera, tem mais uma coisinha. Olha, tem uma sala de aula. Ó, vou pedir doce aqui na frente. É, que eu cheguei de hoje. Nossa, eu tô com 609 doces. Eu comi um pouquinho de doce. Na verdade, meus doces eu comi. Pessoal, eu tô com medo. Vamos entrar no castelo? Tá com medo? Vamos. Um, dois, três. Nossa, entra primeiro você. Então, um, dois, três e... Já. Ai. Ui, gente, olha, escuta o barulho. Ó, mãe, tá aqui comigo. Não, mãe, você vai voltar. Ai, meu Deus, vamos sair. Não, você voltou. Ai, socorro. Ó, mãe, se você quer sair, você tem que ir assim. É só me seguir. E você não cai, ó. Ai, gente, tem um buraco. Ó, não caí, ó. Não tô caindo. Tão escutando barulho, ó. Olha aqui como a gente não cai. Ai, que medo. Eu nem caí. E elas me enganaram com uma outra saída. Nossa, uma portinha aqui. Aê, saída. Uhul, a gente vai viver. Uhul. Ah, mãe, não quer sair. Ui, eu saí no cemitério. Saí, mãe. Eu me lembro. Ai, que bonitinho. Ai, gente, que medo. Cadê a Maria? Eu tô aqui, eu atravessei. Eu atravessava, atravessava correndo também. Ai, que medo. É muito, dá muito apavorante. Vamos lá, vamos pegar mais doce agora? Vamos, chega agora de... Vamos pegar mais doce. Chega de aventura. Badeu pra nós. Nós somos corajosas, sim. Mas tem o nosso lado medroso. E ele está dentro da mariquinha. Oi, mãe, você tá aqui atrás. Obrigada. Ela me deu os chips. Que beleza. Essa moça é boazinha. Ela tá com uma fantasia de bruxa. Igualzinha a minha, só um pouquinho mais de bruxa. Bem mais bruxa. Oi, mocinho. Doçuras ou travessuras. Que tá aqui na frente. Dá licença que eu quero pegar meus doce. Doçuras ou travessuras. A mãe quer dar TP pra mim? Oi. Aí, consegui. Que casa é essa? Sei lá. Deixa eu ver. Não, tá bom. A mãe voltou pra casa dela. Olha, mãe, eu passei... Oi? Oi? Que vi. Não, mãe, não volte pra esse caminho que não tem doce. E daí, pessoal, se vocês gostaram do vídeo... Tem que dar o like, porque vamos se encontrar pra acabar o vídeo aqui nessa loz? Vamos. Aqui, eu tô... Achei. Aqui. Aqui é onde? Não, aqui. Aqui é onde? Aí, eu peguei um doce. Pra você aparecer o doce. Aí, pra você aparecer pra mim. Peguei. Não, peguei. Eu peguei antes. Peguei o meu doce. Eu quero meu doce. Devolve meu doce. Não. É meu. Peguei o meu doce, menina maluca. Não, é meu. É doçuras ou travessuras. Quer pegar meu... Depois eu te dou um pouquinho. Tá bom. Vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, tem que dar muito like, porque a mãe ficou um pouquinho... Maluquinha. Se inscrever no canal. Uau. Seja o ato astral. Deixar o seu like e se inscrever no canal. Beijos, pessoal.